E aí meus amigos É com muita alegria que eu venho Através desse vídeo Através desse belo trânsito Brincadeira Olha a decoração aqui da cidade de Natal Tá legal, tá bonito E esse vídeozinho é curto Só pra desejar a todos vocês Primeiramente vou agradecer A todos os inscritos Os 970 inscritos Que hoje estão comigo Meu muito obrigado Certo, de coração Tudo que eu faço aqui é pra vocês Certo E Sem palavras pra agradecer a cada um Todos os motovloggers aí De todo o Brasil Certo Estão junto comigo aí Fazem parte aí da Do YouTube também Filmo dia a dia Fazem uns vídeos legais Olha aí que coisa bonita Presépio Esse vídeo é uma homenagem pra todos vocês Meu muito obrigado Um feliz Natal pra todos vocês Deus abençoe o lar de cada um A família de cada um Certo Essa aqui é a minha cidade Natal, Rio Grande do Norte Tenho muito orgulho de morar aqui Tem seus problemas como todas as outras cidades Olha que legal a festa que tá tendo aqui As canhaçadas brincando Certo Que em 2014 Todos os desejos de vocês se realizem Certo Parabéns a todos aí Pelas conquistas Em 2013 Eu só tenho a agradecer a Deus Pela minha família Por todos os amigos Que eu conquistei nesse ano Que eu ganhei muitos amigos Através do canal Amigos assim que eu Tenho certeza que eu vou levar Pro resto da vida Certo Obrigado de coração Um beijo especial pra minha esposa Salve especial pra ela Que Natal é família Beijo Cleane Te amo Beijo pro meu filho Heitor Que eu nunca pensei que ia amar Tanto na minha vida Como amo meu filho Pense Sinceramente Então antes de fazer Qualquer coisa Eu penso nele Reflito um pouco E não vale a pena Você discutir no trânsito Não vale a pena Você brigar com uma pessoa Você vai ganhar o que com isso? Nada Então Deixa passar Aqui é meu querido amigo Gilberto Então Essa é a mensagem Está aí o estádio das Duas Ele nas Dunas Está finalizando Pra todos vocês Em 2014 É abençoado Vamos que vamos E o ano que vem Promete Beleza meus queridos Fiquem com Deus Um abraço Tu me gusta E vai Tchau 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 Tchau